Olá meninas, hoje eu vim mostrar, porque assim, tem gente que não sabe né, mas tem uma diferença entre lenço umedecido e entre toalhinhas umedecidas, sabe? Então é assim gente, ai tem muita gente que vai pensar, ai mas ela acha que sei, nossa a gente sabe, não sei o que gente, tem muita gente que não sabe, então eu vim fazer o vídeo pra mostrar primeiramente pras mamães de primeira viagem e tem uma mãe que teve filha muito tempo atrás, que antes era tudo lenço, e hoje a maioria é toalhinhas umedecidas então eu vou mostrar hoje a diferença, tá bom? Vamos lá, eu tirei a, como é que chama, a embalagem, era da Off Kids, Off Kids não gente Off, Clean Off, Clean Off e, mas o intuito aqui não é marca né, é mostrar o que quer dizer normalmente os lenços umedecidos vêm nesse spot, ou nesse saquinho, sachê né, ou naquele spot tão grande que eu ganhei também, mas eu dei pra uma amiga minha então ele é assim e ele vem assim entendeu? então eu vou pegar alguns aqui pra vocês e eles vêm opa, peraí eles vêm assim aí você puxa é menos assim que ela tá lenta você não achou algo aí você puxa assim e limpa o neném só que gente eu usava dos meus outros filhos né ele é muito fino ele é áspero tem umas bolinhas e ele é muito cadê a câmera? adiante aqui cadê a câmera? muito molhado e ó tem sabão eu peguei alguns aqui ó o cheiro é bom, não é ruim não tem uns que é bem forte ó agora você fala pra mim como que você vai passar isso aqui na bunda do seu neném? o que você pode fazer é tirar o excesso mas você vai usar um dois, três, quatro até sete eu já usei e fora que o cocô entre em contato com a sua mão né não que você tenha nojo do seu filho mas não é legal né você não quer que suje a sua mão de cocô você quer limpar o neném não sujar a sua mão e deixar o neném bem limpinho olha o barulho que ele faz ó entendeu? tem esse aqui da Clean Off mas eu acho que esse aqui até é o melhorzinho né tem esse aqui que eu vou mostrar pra vocês que é acho que é use que desuse eu tirei gente porque eu dei pra minha filha brincar entendeu? com a bonequinha dela é use baby use alguma coisa é o mesmo sistema do mesmo jeito ele é assim então gente esse aqui consegue ser pior que o Clean Off o Clean Off é ótimo olha isso aqui e o cheiro é péssimo ó olha aqui olha aqui gente você vai passar isso aqui na bundinha do neném opa ai que tu vai passar isso aqui na bundinha do neném você vai sair com a mão cheia de cocô vamos limpar é um cocô básico você vai usar tudo isso aqui sendo que e o cheiro é horrível esse cheiro é cheiro de de álcool sei lá e esse aqui ó eu acho que deve ser o mesmo mas vem sai cheiro cheiro é ruim demais não tem cheiro de coisa de neném de nada olha gente vou fazer aqui dentro ó tipo assim eu usava não tinha outra opção porque eu nunca vi essas coisas de lenço umedecido ou de calinho umedecido na época que eu tava tipo tinha os meus filhos pequenos né há 5 anos atrás 9 anos atrás não tinha pelo menos eu não tinha não tinha como né ter não era acessível pra mim na época e hoje como o Anthony as coisas estão mais fáceis as coisas estão mais práticas né e eu acho que isso aqui não é uma boa mas gente por favor não vai achar que eu sou ai porque ela é se acha que ela é não não é tem toalhinhas umedecidas bem mais em conta porque eu uso também gente eu uso de umas caras mas eu também uso mais baratinhas mas eu acho que não compensa porque vem 75 nesse você usa 5, 6, 8 pra limpar um cocô do teu filho ainda não fica bem limpo que você vai ter que finalizar com papelzinho com um algodãozinho alguma coisa fora que não sei se tem alergia eu não sei né isso aí eu não posso falar tem criança que não tem mas tem criança que tem então as vezes você fica economizando muito com uma coisa que você vai gastar muito mais eu vou mostrar gente tipo assim eu não to mostrando marca tá mas eu vou mostrar essa aqui da Pampers e vou pegar uma mais em conta também só um minutinho tem essa aqui da Kramer que eu paguei 7,99 e eu já vi por 6,99 até 5,99 tem essa da Poupon Protect Baby que eu paguei 6,99 também às vezes 7 por 7,99 e essa aqui eu comprei lá no Marte essa é Equate Baby Max Wipes entendeu? foi assim peguei essas quatro pra mostrar a diferença entre o lenço e entre a toalhinha mostrei o lenço vou mostrar a toalhinha essa da Kramer puxa assim ó puxa olha o tamanho então tipo você dobra você passa não vai entrar em contato com a sua mão cheirinha delicioso não tem vontade de comer é enorme não é tão fino ó olha a diferença esse é o lenço e esse é a só um minutinho como que meu filho entrou aqui e esse é o lenço e essa é a toalha tá bem? mas em conto entendeu? então vou mostrar da Protect Baby também nossa gente tem música difícil olha que delicinha gente também ela é grandinha e outra coisa você pode passar assim mas você pode esticá-la também sabe? eu não gosto de esticar tem muita gente que estica tá vendo? mas você pega ai tem panela no guete entendeu? então essa é a diferença a da Equalite é a mesma coisa ela é muito boa também Equalite Equate 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 é a mesma coisinha ela é um pouquinho mais grossa ó entendeu? meninas lenço ó lenço toalha uma dessa dá pra limpar uma dessa dá pra limpar tranquilo a não ser que fizer muito cocô duas finaliza perfeitamente essa aqui você tem que usar umas 8 10 gente sem mentira nenhuma e não vai ficar legal porque vai ficar cheio de sabão cheio de água quem gosta gente me desculpa tá falando que eu não gosto mas eu acho que o barato sai caro mas usa quem quer quem pode né gente não sou da verdade então é isso meninas espero que vocês gostem espero que isso possa ter tirado a dúvida de vocês né tem muita gente ah lencinho é toalhinha qual que é a diferença então eu vim fazer o vídeo pra vocês tá bom um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo gente dá um joinha pra divulgar o canal tá tchau tchau